Oi, tudo bom, criançada? Eu sou o professor Kleider. Você sabia que muitas coisas podem mudar com o passar do tempo? Pois é, você já foi um bebê e hoje é uma criança. Futuramente será um adulto. A natureza também muda e até o dia, a meia-noite. Se liga aí que esse é o tema da nossa aula.